No vídeo anterior eu trouxe uma poesia do poeta Cancão sobre mendigo e a de hoje vai ser do poeta Sebastião Dias sobre o menor abandonado Menino de pé no chão, roupa suja, pele feia Que nas ruas cambaleia, sem água, sem roupa, sem pão Ninguém lhe estende a mão para lhe dar um bocado É um marginalizado da cruel sociedade Lamento a necessidade do menor abandonado A poesia é bonita, mas o enredo, a história é muito séria, muito triste Quantas crianças não temos nas ruas? Umas já se acostumaram com esse meio de vida, de estar aí no sinal Também temos aquela outra parte que quem quer adotar uma criança Quando vai pelos meios sérios, passa anos e anos e anos Que a gente já entende como é no Brasil Mas pega uma criança na rua assim que o conceito dela bate em cima Estamos precisando rever esses conceitos e ajudar mais essas crianças de alguma forma Vamos esperar que os governantes deem um olhar mais carinhoso para esse lado Fiquem com Deus, tá bom?